Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 28 de junho de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e começamos com os destaques da edição de hoje. Uberlândia tem geração positiva de empregos pelo quinto mês consecutivo e abre mais de 500 postos em maio. E ainda, a Prefeitura retoma a obra de pavimentação da rua Cleone Cairo Gomes. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Mais uma vez, Uberlândia teve geração de novos postos de trabalho para a população. Pelo quinto mês consecutivo deste ano, a cidade registrou a criação de novos empregos. Conforme balanço divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com base em dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, o saldo em maio foi positivo. O número de admissões superou o desligamento. Foram 547 novos postos de empregos criados no segundo maior município de Minas Gerais. Foram 12.842 admissões e 12.295 desligamentos em Uberlândia. O bom desempenho do indicador foi puxado pelo setor de serviço com 336 postos, seguidos pelas áreas de construção com 215 e indústria com 115. Nesses cinco meses do ano, Uberlândia já gerou 4.162 postos de trabalho, ficando entre as 50 cidades brasileiras que mais abriram vagas de emprego. É a 41ª posição no país. O resultado, apontado pelo CAGED, reforça o ambiente de oportunidades que a Prefeitura de Uberlândia procura estimular por meio de diversas políticas públicas, como o evento Mega Feirão de Empregos e as ações do Cine Municipal. E a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, retoma as obras de infraestrutura e mobilidade na rua Cleone Cairo Gomes, no bairro Seges Mundo Pereira. A empresa, contratada originalmente para fazer a obra, teve o contrato rescindido após abandonar e não cumprir as exigências previstas. Por isso, uma nova licitação foi realizada com a Poros Construtora, sendo a vencedora. A obra na rua Cleone Cairo Gomes, no bairro Seges Mundo, retomada nesta quinta-feira, está com 70% de execução e outros 30% restantes serão realizados pela nova empresa. Os trabalhos contam com retroescavadeiras, efetuando o aterro de valas e caminhões, organizando a carga e descarga de materiais. Previamente, a parte subterrânea foi vistoriada. Na próxima semana, terá início a terraplanagem e a pavimentação do trecho da via, que fica entre as avenidas Salomão Abraão e o Biratã Honório de Castro. E também será instalada a sinalização vertical e horizontal na localidade. Concluída, a obra na rua Cleone Cairo Gomes vai beneficiar os usuários que trafegam pelo trecho, que possui 1.200 metros de extensão e terá ao término 9,2 metros de largura. A obra é supervisionada pela Secretaria Municipal de Obras e integra o programa Uberlândia Integrada, lançada sob a gestão do prefeito Odelmo Leão. Vamos a um breve intervalo e na volta tem o giro de notícias. Você está com dúvida de como chegar no local da largada? Vem comigo que eu vou te mostrar. Saindo do Terminal Santa Luzia, a gente pega a BR-365, sentido patrocínio, em seguida desce a MG 452, sentido Araxá, até a estrada do Trevo do Mirando. Vai passar a porta da Ambev e pega a primeira direita, sentido Marina Priveira. E será nesse espaço que vai ser a largada do primeiro circuito de pesca esportiva de Uberlândia. Sábado, agora, dia 29. Eu espero você! A Prefeitura de Uberlândia, por meio do projeto Gusão Social, atende a população do bairro Nossa Senhora das Graças e região na próxima semana. Entre segunda e sexta-feira, o veículo levará serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para mais perto da população, na Praça Tenente-Coronel Edson Carneiro, das oito e meia da manhã à uma da tarde. Entre os serviços disponibilizados estão o cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Bolsa Família, orientações para obter benefício de prestação continuada, o BPC, carteirinha do idoso interestadual, isenções para o registro geral e tarifa de água e gosto do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI. E o Procomóvel, serviço itinerante da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor de Uberlândia, divulga a agenda do mês de julho. Os atendimentos gratuitos acontecem sempre, das 12 às 17, por ordem de chegada. Neste mês, além do centro, receberão a van os bairros Novo Mundo, Oswaldo Rezende, Luizotti de Freitas e Tubalina. Como já é tradição, todas as segundas e terças-feiras, a van fica no setor central, na Praça Tubal-Vilela. De quarta a sexta, a van estaciona em algum bairro da cidade. O bairro Novo Mundo recebe o Procomóvel no período de 3 a 5 de julho. Já o Oswaldo Rezende será nos dias 10 a 12, No Luizotti de Freitas, de 24 a 26 e no Tubalina, de 31 de julho a 2 de agosto. No Procomóvel, o consumidor recebe orientações sobre relações de consumo, registra denúncias e reclamações e também pode tirar dúvidas sobre como usar o aplicativo Fale Procom Berlândia e sobre o Código de Defesa do Consumidor. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Jornalista responsável pela edição, Fernando Natalho. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Berlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui. 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 Obrigado.